Bom, vamos direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Alfredo Neto, com os destaques aí, Alfredo, bom dia. Olá, bom dia novamente, Israel. Israel, tivemos um tráfico de drogas registrado no sábado pela Força Tática no bairro Jardim das Acácias, aonde um homem de 31 anos acabou preso após a polícia militar receber informações de que em uma rua estaria funcionando uma boca de fumo. Depois disso, eles começaram a cuidar e descobriram que na Viela N estaria sendo comercializado entorpecentes por um homem de 31 anos. Os policiais conseguiram abordar o homem na saída da residência e com ele foi encontrado dois pinos de cocaína e mais dinheiro no bolso. O homem confessou o crime de tráfico de drogas e dentro da residência os policiais encontraram uma verdadeira carga de entorpecentes. Três tabletes de maconha que pesaram 4,6 kg, além de 26 tabletes, além de 26 pinos de cocaína, que totalizaram ali 400 gramas, além de outros entorpecentes separados ali pronto para venda, entre maconhas e cocaínas, prontos para serem vendidas na boca de fumo. O rapaz recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Boca de fumo essa encerrada pela Força Tática durante a Operação Saturação. Israel, tivemos um crime de uma tentativa de homicídio, briga entre irmãos no bairro Parque São Carlos, aonde os dois acabaram discutindo, trocando socos ontem no final da manhã. E durante essa agressão a polícia militar foi chamada ali no finalzinho do bairro Parque São Carlos, aonde chegando ao local os militares encontraram só um dos autores aí dessa briga, participantes dessa briga. Durante essa conversa com ele, o mesmo disse que teria desentendido com o irmão e os dois travados no soco, mas que estava tudo bem. Os policiais observaram que na varanda dessa residência havia uma mancha de sangue. Ao ser questionado sobre isso, o mesmo disse que o irmão teria cortado o supercílio e durante essa briga aí sangrado e ido até a UPA. Os policiais foram chamados na UPA após um homem com perfuração por faca ter dado entrada no local. Os militares foram até lá pegar o depoimento da vítima, que relatou que teria brigado com o irmão ali no bairro Parque São Carlos, já na divisa com Guanabara. Após um desentendimento, ambos teriam partido para agressão física e depois dessa agressão física, o irmão que estava ali na residência teria se apoderado de uma faca e desferido um golpe contra o mesmo, o acertando ali na região abdominal, fazendo um corte contuso. O mesmo foi transferido para o Hospital Auxiliadora, onde passou por exames, ficou em observação e foi liberado. O caso chegou a ser registrado como tentativa de homicídio simples, mas devido a vítima não ter querido representar contra o irmão agressor, o caso foi reduzido para lesão corporal dolosa. Agora, o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil e ambos serão chamados para prestar depoimento e esclarecer o que de fato aconteceu naquela residência israel.